Fala galera, aqui quem fala vagabes, manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado os desafios Travis Scott Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês Olhem só, o primeiro desafio é para você dançar por 10 segundos na pista de dança lá do iate Ou também na cabana de esqui Então você pode completar o desafio, né, tanto lá no iate Que todo mundo sabe, né, que fica O iate, né, do Edipo, ali perto do Chaminés de Moscantes Você pode dançar lá na pista de dança Ou também lá na cabana de esqui, que fica perto ali de Cidade da Cordilheira Exatamente nesse local, onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Basta você dançar por 10 segundos aí na pista de dança O segundo desafio é para você quicar em diferentes cabeças astros gigantes Fazer isso 5 vezes, nem 5 cabeças diferentes Bom, essas cabeças você encontra lá perto do litoral límpido Onde fica o palco do show, tá ligado? Exatamente nesse local, onde eu estou mostrando o vídeo para vocês Ao redor ali você encontra 5 cabeças douradas gigantes Assim como essa aí, que eu estou pulando no vídeo, né Basta você clicar em todas elas que você completa o desafio E o último desafio, Travis Scott É para você visitar o palco que fica no norte do litoral límpido Então é só você visitar esse local Onde eu estou mostrando no vídeo que você completa o desafio, né Muito, muito de boas E completando os 3 desafios você consegue Esse gesto gratuito aí na sua conta, ok? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o like porque não custa nada E me ajuda muito mesmo Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui